Se você tem um Galaxy S20 FE, fica comigo até o final do vídeo, você não vai se arrepender. Hoje eu vou apresentar para vocês as melhores dicas e truques para você usar aí no seu celular. Bom pessoal, antes de mostrar para vocês, eu preciso te dizer que o seu like é muito importante nesse vídeo. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Então se você gostar das dicas de hoje, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Esse recurso que eu vou apresentar para vocês agora é bem legal, porque ele nos permite duplicar algumas redes sociais do nosso celular. Então suponhamos que eu queira ter duas contas de WhatsApp aqui no meu celular. Eu já tenho uma, como vocês estão vendo, mas eu quero ter outra. Para fazer isso é só acessar as configurações do seu S20 FE. Esse recurso você vai encontrar também em outros celulares da Samsung, beleza? Aqui nas configurações você vai vir até recursos avançados, arrasta para cima e aqui embaixo você vai encontrar o menu Dual Message. Então clicando você pode duplicar WhatsApp, Facebook e também Telegram. No meu caso eu quero duplicar o WhatsApp, né? Então é só você clicar nessa chavinha e instalar a versão secundária do WhatsApp aí no seu aparelho. Aqui embaixo você pode escolher se você quer separar a lista de contatos. No meu caso eu não quero. Então é só voltar aqui na gaveta de aplicativos e procurar a logo do WhatsApp que tem essa bolinha laranja e fazer todas as configurações iniciais para ativar a segunda conta de WhatsApp aqui no meu celular. Olha só, você precisa ativar esse recurso agora no seu S20 FE. Porque em caso de perda ou roubo, se esse recurso estiver desativado, qualquer pessoa consegue, mesmo com seu celular bloqueado, acessar a barra de status do seu aparelho e colocar o celular no modo avião para dificultar a localização do celular. Então para habilitar esse recurso de segurança, você precisa acessar as configurações do seu celular e logo depois você vai vir até tela de bloqueio. Aqui você vai acessar a opção configurações da tela de bloqueio, vai colocar o seu padrão. Logo depois você vai habilitar a opção bloquear rede e segurança. Fazendo isso, ninguém vai conseguir ativar ou desativar qualquer recurso da barra de status do seu celular. Se a pessoa tentar, vai pedir aqui o padrão ou a impressão digital. Você só consegue usar se você desbloquear o seu aparelho. Como vocês estão vendo aqui agora, eu vou conseguir colocar aqui o celular no modo avião. Então se você não habilitou esse recurso ainda, habilite agora. Você sabia que você pode carregar outros aparelhos com o seu Galaxy S20 FE? É isso mesmo. Para fazer isso, você primeiro precisa verificar se está aparecendo esse botão aqui na sua barra de status, o Wireless Power Charge. Se não está aparecendo aqui na sua barra de status, o que você pode fazer? Você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai na opção editar botões. Então é só você procurar esse botão aqui, o Wireless Power Charge, e pressionar em cima e arrastar aqui para baixo. E logo depois clicar em concluído. Bom, para usar esse recurso é muito simples. É só você clicar em cima dele e ativar o recurso. Para configurar, é só você pressionar em cima e como vocês estão vendo aqui, o recurso está desativado. Vamos dizer que o meu celular está com 100% de bateria e aí eu quero compartilhar 60% da minha bateria com o celular do meu amigo, né? Que está precisando de uma carga. Então aqui no limite eu coloquei 40%. Então quando a bateria do meu celular chegar em 40%, vai parar aqui de compartilhar, né? De carregar o celular do meu colega por aproximação. Então vamos dizer que o celular do meu amigo, pessoal, é esse iPhone que está aqui na mesa, que vocês estão vendo aqui. Então para carregar eu preciso primeiro habilitar aqui o recurso e pronto, o recurso já está habilitado. Agora o que eu preciso fazer, pessoal? Vou pegar o iPhone do meu colega e vou aproximar aqui. Presta atenção na bateria, já começou a carregar aqui, tá vendo? Então se eu tirar novamente e aproximar, olha só, vai aparecer a logo da bateria dizendo que está carregando. Então se você não sabia desse recurso bem legal do Galaxy S20 FE, deixa aqui nos comentários. E assim que você tirar o celular da parte de trás ali do seu aparelho, o recurso já vai ser desabilitado automaticamente. Galera, é o like de vocês que me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. Então se você ainda não deixou o seu like, já sabe, né? Já pipoca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção de todas para você não perder nenhuma notificação do nosso canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Sabe quando um contato te manda uma mensagem de texto lá no WhatsApp e apaga para você não ver? Pois é, a partir de hoje você vai conseguir visualizar mensagens de texto apagadas das suas redes sociais aqui no S20 FE. Mas para isso você precisa habilitar esse recurso que eu vou mostrar para vocês agora. Acesse aí as configurações do seu celular, arrasta para cima e clica em notificações. Aqui você vai clicar na opção configurações avançadas e logo depois você vai acessar histórico de notificações e vai habilitar esse recurso. Então quando alguém te mandar uma mensagem de texto nas suas redes sociais e apagar para você não ver, é só você acessar aqui o menu de histórico de notificações e aí você vai conseguir visualizar tudo aqui. Lembrando para vocês que só vai funcionar com notificações de texto, tá? Se alguém te mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp e apagar, você não vai conseguir visualizar aqui, beleza? Então só funciona com mensagem de texto, beleza? Esse recurso também, pessoal, é bem útil para quando você apaga aqui o histórico de notificações não lidas. Mesmo apagando as notificações desse menu, você vai conseguir visualizar aqui em histórico de notificações. É só você habilitar o recurso. Bom, pessoal, como a gente está falando de notificações, eu preciso apresentar para vocês os estilos de notificações Edge, porque é muito legal. Então acessa as configurações do seu celular, arrasta um pouco para cima e clica na opção de notificações. Nessa tela, você vai acessar a opção estilo de pop-up de notificação. E logo depois, você precisa marcar essa opção aqui de notificações breve para você ter acesso a estilo das notificações Edge. Então é só você clicar aqui nessa opção e olha só como isso aqui é bem legal, né? Além de ter essa borda aqui colorida, né? Que você pode personalizar a cor, você tem ainda essa apresentação aqui com as notificações recebidas. E como vocês estão vendo aqui, tem vários estilos diferentes aí de notificações Edge, tá? Para você personalizar, aqui também você consegue alterar a cor dessa borda que aparece aqui, né? Desse LED que se acende e também você consegue deixar aqui no automático. E aí vai exibir a cor de acordo com o aplicativo que você está recebendo a notificação. Então se você recebeu a notificação do WhatsApp, vai aparecer esse LED aqui verde, beleza, pessoal? E aí você também pode alterar aqui a transparência, a espessura e também a duração. Logo depois de ter personalizado, é só você clicar aqui em concluído, tá? Como saber se o seu Galaxy S20 FE está com algum problema? Talvez você percebeu que a bateria está demorando muito tempo para carregar ou está descarregando muito rápido. O alto-falante não está funcionando como deveria. Então tem como você checar tudo isso nas configurações do seu aparelho, tá? Para você ter certeza se o aparelho está funcionando bem ou não. Então acessa aí as configurações do seu celular, arrasta tudo para cima e aqui embaixo você vai encontrar a opção assistência do aparelho. E nessa tela você já vai ter algumas informações a respeito de bateria, armazenamento, memória e proteção do seu aparelho. Como vocês estão vendo aqui, está tudo bem com o meu S20 FE. Se tivesse algum problema, ele ia listar aqui e ia pedir para mim fazer a correção. O mais legal nessa tela aqui, pessoal, fica aqui embaixo a parte de diagnóstico, onde você consegue testar todo o seu aparelho aqui, tá? O NFC, chip, cartão de memória, rede móvel, sensores, tela de toque, botões. Você consegue testar tudo aqui na parte de diagnóstico e aí o sistema vai te dizer se está funcionando bem ou não. Aqui eu já testei o alto-falante do meu celular, eu vou repetir aqui o teste. Olha só, aqui ele vai pedir para me reproduzir o alto-falante das chamadas e aqui ele vai me perguntar se eu estou conseguindo ouvir o alto-falante. Vou dizer que sim. Agora a gente vai testar aqui o alto-falante de mídia. Então é só você colocar para reproduzir, ele vai testar aqui. Então eu estou conseguindo ouvir, vou clicar aqui em sim. E aqui em cima ele vai me dizer que o alto-falante do meu celular está normal. Então você consegue testar tudo do seu celular fazendo esse passo a passo bem simples. Essa novidade que chegou com a One UI 5.0 é bem legal. Agora você pode criar pilhas de widgets aqui na área de trabalho. Para fazer isso é muito simples, é só você pressionar a tela do seu celular e logo depois vir na opção de widgets. O primeiro que eu quero adicionar é de previsão do tempo. No caso vai ser esse segundo aqui. Então é só clicar em adicionar. Logo depois você pressiona em cima do widget e aí você vai ter essa nova opção criar pilha. Quando você clica aqui, você pode adicionar os widgets que você mais usa em uma única pilha. Olha só que legal, pessoal. Agora eu quero adicionar aqui o calendário, tá? Então aqui é só selecionar o widget que eu quero adicionar do calendário. E aí eu já tenho aqui dois, tá? Os eventos aqui, né? Que eu acabei de adicionar e também tenho a previsão do tempo. E aí você pode adicionar quantos você quiser. É só você pressionar em cima, clicar em editar pilha e logo depois você vai ter esse botão de mais aqui no final. Você vai voltar aqui para o menu de widget e agora eu quero adicionar aqui esse aqui do Google Chrome. Então é só clicar em cima e clicar em adicionar. Logo depois você pode voltar aqui para a tela inicial e agora eu tenho aqui três widgets na mesma pilha. Cara, eu curti muito essa novidade. Agora eu quero saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários. Bom pessoal, esse novo recurso que eu vou apresentar para vocês agora vai te ajudar a melhorar a qualidade e a aparência daquelas fotos que você capturou que não ficaram tão boas. Para usar esse novo recurso você precisa acessar a galeria do seu celular e aqui você vai escolher a foto que você quer fazer essa correção. Logo depois você vai clicar aqui nos três pontinhos e aqui você vai encontrar a opção de remasterizar a foto. Clicando você inicia o processo de correção. E logo depois você vai conseguir acompanhar aqui o antes e o depois. Se você quer ver o depois, você arrasta aqui para o lado esquerdo. Se você quer ver o antes, é só você arrastar para o lado direito. E aí se você gostar dessa correção que foi feita aí na sua foto, é só você salvar aqui embaixo. Lembrando para vocês que você também consegue fazer isso com GIFs para melhorar a resolução. Bom, agora ficou mais fácil editar as informações de fotos e vídeos aqui na galeria. Para fazer isso é só escolher a foto ou vídeo e logo depois deslizar para cima. Antes a gente precisava clicar numa setinha que tinha aqui desse lado para conseguir acessar a opção de editar. Agora assim quando você arrasta para cima, você já tem aqui a opção de edição. Você também pode ali adicionar uma etiqueta que vai facilitar a sua vida para encontrar esse arquivo aqui na sua galeria. Então clicando em editar, você consegue aqui alterar a data, o nome também do arquivo e também a localização. Logo depois de ter feito essa edição, é só você salvar aqui embaixo. Essa foi a novidade que eu mais gostei da One UI 5.1. Eu estou falando do novo widget de bateria que te permite acompanhar aqui na área de trabalho do seu celular, a porcentagem de bateria do seu celular e também dos demais dispositivos que estão conectados no seu aparelho. Para adicionar, esse novo widget é muito simples, é só você pressionar na tela do seu celular e logo depois você vai clicar na opção de widgets. Aqui, arrastando um pouco para cima, você já vê o novo widget aqui de bateria. Então quando você clica aqui na setinha, você vê as duas opções que você pode adicionar na tela inicial do seu celular. Eu vou adicionar essa segunda opção, então é só clicar aqui em adicionar e já vai vir aqui para a tela do meu aparelho, para a área de trabalho. Você pode redimicionar aqui, diminuir o tamanho. Então aqui vai aparecer o quanto que eu tenho de bateria no meu S20 FE. Eu tenho aqui 41% de bateria e vai me dizer também o quanto que eu tenho de bateria no meu fone que está conectado agora aqui no meu celular. E como eu falei para vocês, você também tem essa outra opção aqui de widget de bateria, que eu achei mais legal, porque ela não ocupa muito espaço aqui na tela inicial do seu aparelho. Então aqui, além de conseguir acompanhar a porcentagem de bateria do seu celular, você consegue também acompanhar a porcentagem de bateria dos demais dispositivos que estão conectados no seu aparelho. Agora, aqui na One UI 5.1, você consegue definir um papel de parede diferente para cada modo. Para fazer isso é muito simples, é só arrastar de cima para baixo, e aí você vai procurar aqui o botão de modos. Se você não encontrar esse botão aqui nesse menu, você vai clicar aqui nos três pontinhos e logo depois em editar botões. Pode ser que esse botão de modos esteja aqui na parte de cima, então é só você pressionar e arrastar ele aqui para baixo e clicar em concluído, beleza? Então acessa aí o botão de modos do seu celular. Assim que você encontrar o botão, é só você pressionar em cima. Então se eu quiser colocar um papel de parede diferente no modo sono, é só clicar aqui em cima, arrastar, e aqui já me dá a opção de definir um papel de parede diferente para esse modo aqui. Quando você iniciar esse processo, vai estar assim, tá pessoal? Então você clica aqui em iniciar, eu vou pular aqui, tá? Você precisa configurar primeiro para depois você ter a opção de você definir um papel de parede diferente para cada modo. Temos também uma nova rotina de papel de parede. Então agora você pode criar uma rotina para alterar o papel de parede da tela de bloqueio e também da tela inicial do seu celular automaticamente. Para fazer isso é muito simples, é só você clicar aqui em rotina. Logo depois, se você precisa clicar nesse botão de mais aqui em cima, se algo acontecer, vai ser aqui executada a ação do papel de parede, né? Vai ser alterado o papel de parede aqui do meu celular. Então em si, eu vou colocar aqui por período, e aqui você tem essas opções de cima, mas eu vou colocar aqui por hora, tá pessoal? Então na hora inicial, como agora são 16h41, eu vou colocar aqui a hora inicial 16h47, beleza? Para alterar o papel de parede aqui do meu celular. E aqui na hora final, eu vou colocar 16h50. E quando chegar na hora final 16h50, os papéis de parede vão ser alterados para os papéis de parede que eu estava usando antes, beleza? Só para você entender melhor. Logo depois de ter definido o horário, é só você clicar em concluído. E aqui em então, vocês vão perceber que agora a gente tem aqui a nova rotina de papel de parede. Então clicando aqui, vai te dar essas três opções. A primeira que eu vou selecionar é para alterar o papel de parede da tela de bloqueio. Então aqui, eu preciso selecionar o papel de parede que eu quero, clicar aqui em concluído. E agora eu vou adicionar outra ação para alterar também o papel de parede da tela inicial, beleza? Então eu vou selecionar essa opção aqui, e vou escolher outro papel de parede, que no caso vai ser esse aqui. Então eu vou clicar aqui em concluído, e logo depois eu vou salvar aqui embaixo. Nessa tela, você pode renomear a rotina, e também pode colocar aqui uma foto de perfil nessa rotina que você acabou de definir. Prontinho, galera! Já criei a minha rotina de papel de parede. Então quando chegar às 16h47, os papéis de parede do meu celular vão ser alterados automaticamente, né? Tanto o papel de parede aqui da tela inicial, quanto o da tela de bloqueio que vocês estão vendo aqui. Então vamos esperar aqui chegar às 16h47, que eu quero mostrar para vocês os papéis de parede sendo alterados. Bom, como você acabou de ver, o papel de parede da tela inicial do meu celular foi alterado automaticamente, né? Então a rotina funcionou muito bem. Mas vamos ver agora se alterou também o papel de parede da tela de bloqueio do meu celular. Olha só, pessoal! Também foi alterado. Então você pode usar essa nova rotina de papel de parede para fazer essa alteração automática aí dos papéis de parede do seu celular. Olha só que novidade bacana! Além de ter o modo retrato para capturar fotos com fundo desfocado, o OneWise 5.1 trouxe também o modo retrato para a gente gravar vídeos com fundo desfocado. É isso mesmo que você ouviu. Para fazer isso, é só abrir a câmera do seu celular, logo depois clicar na opção de mais, e assim que você clicar, você vai perceber que aqui a gente tem um novo botão que é vídeo em retrato. Assim que você clicar nessa opção, ele já vai desfocar o fundo do seu vídeo. E o recorte desse desfoque realmente impressiona. O mais legal é que você tem quatro opções de efeitos diferentes para você usar aqui na parte de baixo, e você também consegue aumentar e diminuir a intensidade do efeito aqui embaixo. Lembrando para vocês que vai funcionar na câmera traseira e também na câmera frontal. Agora me diz aí nos comentários o que você achou desse novo recurso. Outra novidade bem bacana é que agora você consegue remover objetos indesejados das suas fotos usando o editor da galeria. Para fazer isso, você precisa selecionar a foto e logo depois clicar nesse lápis aqui na parte de baixo. Clicando, você vai selecionar os três pontinhos e aqui você vai encontrar um novo recurso, apagador de objetos. Clicando aqui, ele vai fazer uma leitura da sua foto e dessa foto aqui eu vou remover esse brinquedo que vocês estão vendo aqui. Para remover, eu preciso fazer um círculo nesse brinquedo, olha só. Logo depois de ter feito o círculo, é só clicar em apagar. E olha só o resultado, pessoal. Não fica perfeito, mas dependendo da foto aí que você for apagar algum objeto, vai passar muito perto da perfeição como vocês estão vendo aqui. Após ter removido o objeto, é só você clicar em OK para salvar essa foto na galeria. Bom, é claro que agora eu quero saber se as dicas de hoje foram úteis para você. Deixa aqui nos comentários, o seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, mas não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E como vocês estão vendo, aqui do lado tem mais dicas para o seu Galaxy S20 FE que você precisa conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.